Como é a vida depois do retiro? Como você vê todas as garotas indo lá e entregando? Para mim, a vida tem sido mais ocupada, mas foi muito divertido. Eu realmente gostei dessa transição. Eu adoro que eu ainda estou capaz de ser tão envolvida nesse esporte. Eu estou muito orgulhosa do que as garotas estão continuando a fazer, ou seja, mulheres. O que as mulheres estão continuando a fazer para representar. Você mudou a minha percepção de ser analista e ver o fogo fora do que você estava dentro? Não, não mudou a minha percepção porque eu estive no outro lado. Então, eu só acho que agora eu posso proporcionar insights sobre o que se sente. Se qualquer coisa, eu realmente mudou a minha percepção sobre o que difícil é ser analista. É onde eu estou ficando os braços. Eu realmente tenho muito respeito. Tem muita pesquisa, muita trabalho que acontece para saber cada jogador e poder falar sobre eles. Então, isso foi uma experiência bastante aprendida para mim. Eu ainda não estudiava tanto desde a escola. Como é louco foi o seu ano de 2016? Porque no início do ano você foi campeão. Depois você perdeu, depois você retira e agora você está trabalhando para o Fox. Como é louco foi isso? Foi uma rolação de emoções, para ser honesto. E foi um ano de louco. Ficou do mais alto ao mais alto ao mais alto. Mas eu estou muito feliz com o que terminou. E, eu quero dizer, foi um bom ano em geral. Foi a sua decisão correta para retirar? Sim, definitivamente. Como você viu o homie Jermaine? O que? Como você viu a pele com o homie Jermaine? Eu pensei que o Holly ganhou. Eu acho que o homie Jermaine ganhou a pele. Eu gostei de ambos. Eu acho que eles são bons jogadores. Mas eu... Como você ganhou? Eu não me lembro o meu exato score. Eu acho que eu tinha o Holly edging 3 de round. Eu acho que ela foi pressa e atividade. E eu acho que um ponto deveria ser tomado. Então, mesmo se você só ganhou 2 de round. Que é verdade. Eu posso ver isso. Mas eu acho que um ponto deveria ser tomado. Eu acho que um ponto deveria ser tomado.